A minha avó e moça andou a partir da minha aveira a trabalhar numa pasteleria. Depois, mais tarde, casou com o meu avô, o pai do meu pai, e... Depois, o meu pai cresceu e, entretanto, o meu avô faleceu. E ficou o meu pai criança. A minha avó participou, não sei como, à senhora de Aveiro, da pasteleria. E essa senhora de Aveiro deu estas receitas à minha avó para ela começar a trabalhar e a criar o filho. E começou a vender para as portas a minha avó. O meu pai cresceu e também ganhou gosto misto. E começou... começou... a quer dizer, ele era Manuel Marcos Ferreira. Mas, depois, começou a ganhar gosto e interesse misto e achou graça ao nome que os primos lhe chamavam. Os turcos estão a compreender. E ele próprio... é que pôde Manuel Turco. Quis outros turcos, de casa turca. A minha avó não queria. Ah, eu não ganhei nada turco. Isto não tem nada a ver com os turcos. É Manuel Marcos Ferreira. É Manuel Ferreira. Mas o meu pai insistiu e achou que fez bem, pá. Porque é um nome que não magoa ninguém e é um nome fora de vulgar. É um homem que fez a razão um nome conhecido. Tenho muita estima e nisto tudo e... e respeito. E quer que é... ai... é bonito, pronto. E aí... e aí... e aí... e aí... e aí...